Samba no Batuque Fica no pagode o ano inteiro no batuque do pandeiro Esse swing não é mole não Sabe que já é dona da pista, esse gingado me excita mais que tentação Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Esse seu jeitinho de menina tá ficando sério é de enlouquecer Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Só você quem sabe pode deixar o pagode de olho em você Para de fazer isso comigo, não merece esse castigo, tenho a dona do meu coração Você quando chega num pagode de sainha de decote vai descendo até o chão Fica no pagode o ano inteiro no batuque do pandeiro Aí carburinha, sabe que já é dona da pista, esse gingado me excita mais que tentação Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Esse seu jeitinho de menina tá ficando sério é de enlouquecer Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Só você quem sabe pode deixar o pagode de olho em você Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Esse seu jeitinho de menina tá ficando sério é de enlouquecer Samba no batuque do meu samba, vem no miudinho que eu quero ver Meu samba! Só você quem sabe pode deixar o pagode de olho em você Ih, gente! Olha o caburinha essa banda aí, ó! Sapatinho! Chega mais, chega mais, meu amigo! Faz no pé aí! Ih, lá vem o maquinho! Essa banda no miudinho, miudinho diferente! Ó o swing do Fernandinho! É a Luzon Show! Pra ter o seu perdão Eu juro Se preciso for Eu mudo Eu farei de tudo Pra te ter de novo Feliz nos meus braços Pra sempre Eu Não vou desistir Eu juro Ninguém nunca amou No mundo Como eu te amo Vem viver de novo Feliz nos meus braços Pra sempre Sem você Sou nada Não consigo viver Sem o teu calor Meu amor Dá só uma chance Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que esse amor Não vai ter fim Sem você Sem você Sou nada Não consigo viver Sem o teu calor Meu amor Dá só uma chance Deixa eu te provar Que esse amor Não vai ter fim Pra ter o seu perdão Eu juro Se preciso for Eu mudo Eu farei de tudo Pra te ter de novo Feliz nos meus braços Pra sempre Eu Não vou desistir Eu juro Ninguém nunca amou No mundo Como eu te amo Vem viver de novo Feliz nos meus braços Pra sempre Sem você Sou nada Não consigo viver Não consigo viver Sem o teu calor Meu amor Dá só uma chance Dá só uma chance Deixa eu te provar Que esse amor Não vai ter fim Sem você Sou nada Não consigo viver Sem o teu calor Meu amor Dá só uma chance Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que esse amor Não vai ter fim Sem você Sou nada Não consigo viver Sem o teu calor Meu amor Dá só uma chance Deixa eu te provar Que esse amor Não vai ter fim Pra ter o seu perdão Eu juro Desculpa eu Eu não sei mentir Sincero eu sou até demais Mas acho que precisa me ouvir No fundo eu sou um bom rapaz Pareço às vezes meio bobo Confuso com meus pensamentos Conheço pouco as regras desse jogo As manhas dos teus argumentos Posso sentir o seu desejo Sim Nessa hora eu tenho medo Guardo o nosso segredo Há sete chaves Vem dentro de mim No fundo do meu peito Meu amor eu prometo Amar você Como nunca eu amei ninguém Diz pra que fugir Se esquivar Sabe eu tenho Tanto pra te dar Dá uma chance Deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Deixa eu te provar Deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Deixa eu te provar Deixa eu te provar Desculpa eu não sei mentir Sincero eu sou até demais Mas acho que precisa me ouvir No fundo eu sou um bom rapaz Pareço às vezes meio bobo Confuso com meus pensamentos Conheço pouco as regras desse jogo As manhas dos teus argumentos Posso sentir o seu desejo Sim Nessa hora eu tenho medo Guardo o nosso segredo As sete chaves Vem dentro de mim No fundo do meu peito Meu amor eu prometo Amar você Como nunca eu amei ninguém Diz pra que fugir Se esquivar Sabe eu tenho Tanto pra te dar Dá uma chance Deixa eu te provar Você também quer Deixa rolar Diz pra que fugir Se esquivar Sabe eu tenho Tanto pra te dar Dá uma chance Deixa eu te provar Você também quer Deixa rolar Diz pra que fugir Se esquivar Sabe eu tenho Tanto pra te dar Dá uma chance Deixa eu te provar Você também quer Deixa rolar Diz pra que fugir Se esquivar Sabe eu tenho Tanto pra te dar Dá uma chance Deixa eu te provar Você também quer Deixa rolar Deixa rolar Você bagunçou Sou meu coreto Depois saiu sem avisar Vou provar que mereço Pra você me aceitar Você não foi só mais um feste Meu peito bateu bem mais forte Emoção tão bem-vinda Tente que você me dá sorte Pra que resistir Pra que resistir Confundir Negar Vai ter que apostar Pra saber E ver que é tão fácil De perceber Outra boca Não é o bastante Pra satisfazer Tá longe de tudo Que você me dá E nem adianta E nem adianta Tentar descrever Comparar Outra boca Jamais vai ter vaga No meu coração Jamais vai ter vaga E nem justifica Se distanciar Então descomplique Vem logo pra gente Se amar Outra boca Não é o bastante Pra satisfazer Tá longe de tudo Que você me dá E nem adianta Tentar descrever Comparar Outra boca Jamais vai ter vaga No meu coração E nem justifica Se distanciar E não descomplique Vem logo pra gente Se amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você bagunçou meu coreto Depois saiu sem avisar Vou provar Que mereço Pra você me aceitar Você não foi só mais um flerte Meu peito bateu bem mais forte Emoção tão bem-vinda Sente que você me dá sorte Pra que resistir Confundir Negar Vai ter que apostar Pra saber E ver que é tão fácil De perceber Outra boca Não é o bastante Passar de fazer Tá longe de tudo Que você me dá E nem adianta Tentar descrever Comparar Outro amor Jamais vai ter vaga No meu coração E nem justificar E nem justificar Se distanciar E não descomplique Vem logo pra gente Se amar Outra boca Passar de fazer Tá longe de tudo Que você me dá E nem adianta Tentar descrever Comparar Outro amor Jamais vai ter vaga No meu coração E nem justificar E nem justificar E não descomplique Vem logo pra gente Se amar Quem for lá no pagode vai ver Nosso som arrasar Nosso samba ferver O gingado da linda morena A galera mexendo a cintura Nossa farra pela madrugada Abalando a estrutura A gatinha que dança e não para Solta frango e balança as cadeiras Tem swing pra toda a família Na maior zoeira Quem for Lá no pagode vai ver Nosso som arrasar Nosso samba ferver O gingado da linda morena A galera mexendo a cintura Nossa farra pela madrugada A balanda a estrutura A gatinha que dança e não para Solta frango e balança as cadeiras Tem swing pra toda a família Na maior zoeira Vem, vem, vem Vem, remeche Requebra Me chama Não para Eu também vou dançar Vai, vai, vai Vai, rebola Faz onda É moda Que lança Nosso samba tá que tá O nosso samba tá que tá O nosso samba tá que tá O nosso samba tá que tá A galera mexendo a cintura A galera mexendo a cintura Nossa farra pela madrugada A balanda a estrutura A gatinha que dança e não para Solta frango e balança as cadeiras Tem swing pra toda a família Na maior zoeira Vem, vem, vem Vem, remeche Requebra Me chama Me chama Não para Eu também vou dançar Vai, vai, vai Vai, rebola Faz onda É moda Que lança Nosso samba tá que tá Vem, vem, vem Vem, remeche Requebra Me chama Não para Eu também vou dançar Vai, vai, vai Vai, rebola Faz onda É moda Que lança Nosso samba tá que tá Curte aí a batucada do Alusson Opa Quem for Lá no pagode vai ver Alusson arrasar Nosso samba perfeito O nosso samba da linda morena A galera mexendo a cintura Nossa farra pela madrugada A balanda a estrutura A gatinha que dança e não para Solta a franja e balança as cadeiras Tem solinho pra toda a família Na maior sujeira Vem, vem, vem Vem, remeche Requebra Me chama Não para Eu também vou dançar Vai, vai, vai Vai, rebola Faz onda É moda Que lança Nosso samba tá que tá Vem, vem, vem Vem, remeche Requebra Me chama Não para Eu também vou dançar Vai, vai, vai Prechinha Muratinha Moreninha Branquinha É bola aí gostosinha vai Gostou? Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando eu decomim e nem tentei fugir Do risco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu fiz pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do teu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei no azul do céu Quando eu mergulhei no mundo desse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Onda azul Todo azul do mar Daria pra beber Todo azul do mar Ao som Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do teu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei no azul do mar Quando eu mergulhei no azul do mar Quando eu mergulhei no azul do mar Fui dono do mar azul O azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar O mundo azul do mar O mundo azul do mar Tudo azul do mar Daria pra beber Tudo azul do mar Tudo azul do mar Sabe quantas vezes eu tentei chegar Perto de você pra gente conversar Só que sempre teve alguém Do seu lado só pra atrapalhar Dessa vez não tem ninguém Eu quero falar com você Paraguai é a história de quem vai chegar Um outro compromisso teu Que eu tenho que esperar Hoje o cara que sou eu Dessa vez não posso te perder Vou roubar um beijo seu E pode gritar Ninguém vai ligar O mundo pode desabar Que essa noite eu só quero ficar com você Te mostrar o que sinto no meu coração Do seu lado até posso morrer de prazer Vem me matar de amor Tá na cara meu bem que você também quer Vem depressa ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Dessa noite eu só quero ficar com você Te mostrar o que sinto no meu coração Do seu lado até posso morrer de prazer Vem me matar de amor Tá na cara meu bem que você também quer Vem depressa ficar sem você Não dá Tá na casa, meu bem, que você também quer É, é, alô, som Vem depressa, ficar sem você Não dá Sabe quantas vezes eu tentei chegar Perto de você pra gente conversar Só que sempre teve alguém Do seu lado só pra atrapalhar Dessa vez não tem ninguém Eu quero falar com você Para com essa história de que vai chegar Um outro compromisso teu Que eu tenho que esperar Hoje o cara que sou eu Dessa vez não posso te perder Vou roubar um beijo seu E pode gritar De amor Ninguém vai ligar O mundo pode desabar Dessa vez não quero ficar com você De mostrar o que sinto no meu coração Do seu lado até posso morrer de prazer Vem me matar de amor Tá na cara, meu bem, que você também quer Vem depressa, ficar sem você Vem depressa, ficar sem você Não dá Quem dera A luz em nosso olhar A luz em nosso olhar Pra não transparecer o meu desejo Pra não transparecer o meu desejo Tanto, mas não posso esperar Eu preciso esconder o meu desejo E a luz em nosso olhar Eu preciso esconder o meu desejo O meu segredo O meu segredo Pra não transparecer o meu desejo Me cansei de chorar O meu desejo Me cansei de chorar Te quero tanto Te quero tanto Mas não posso esperar Porque eu te amo Eu preciso esconder o meu segredo Mas não posso esperar Porque eu te amo Se a nossa vida não se encaixa mais O clima já mudou demais As pressas da nossa paixão espalhadas Se ainda resta amor Vou olhar Então por que não me juntar Quem sabe seja a hora da virada Nessa história somos peças principais E essa brincadeira foi longe demais Chega desse papo de se separar Tanto tempo juntos não dá pra esquecer E esse orgulho pouco só nos faz sofrer É melhor voltar pra não se machucar Não é brincadeira esse jogo A gente já viu no que deu Ganhamos em felicidade E a felicidade a gente perdeu Não é brincadeira esse jogo Foi quase o fim da relação Agora é remontar de novo O quebra a cabeça da nossa paixão Se a nossa vida não se encaixa mais O clima já mudou demais As pressas da nossa paixão espalhadas E ainda resta amor no olhar Então por que não me juntar Quem sabe seja a hora da virada Dessa história somos peças principais E essa brincadeira foi longe demais É a hora da virada Chega desse papo de se separar Tanto tempo juntos não dá pra esquecer E esse orgulho pouco só nos faz sofrer É melhor voltar pra não se machucar Não é brincadeira esse jogo A gente já viu no que deu Ganhamos em felicidade E a felicidade a gente perdeu Não é brincadeira esse jogo Foi quase o fim da relação Agora é remontar de novo Foi quase o fim da relação Quebra a cabeça da nossa paixão Não é brincadeira esse jogo A gente já viu no que deu Ganhamos em felicidade Ganhamos em felicidade É a felicidade a gente perdeu Não é brincadeira esse jogo Foi quase o fim da relação Agora é remontar de novo Quebra a cabeça da nossa paixão Não sei porque você me deixa assim Tão louco pra saber, enfim Se eu te agradei ou te feri Olha pra mim E se me quer pra toda a vida ou não Se eu moro no seu coração Se eu posso te fazer sorrir Na solidão Não sei porque você me deixa assim Tão louco pra saber, enfim Se eu te agradei ou te feri Olha pra mim E se me quer pra toda a vida ou não Se eu moro no seu coração Se eu posso te fazer sorrir Na solidão Faço tudo pra nunca mais sofrer Pra não largar você E quando amanhecer Vamos amar Faço tudo pra te fazer feliz Deixa o amor nascer Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Vou te encontrar Vou te encontrar Oh, 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 oh Não sei porque você me deixa assim Tão louco pra saber, enfim Se eu te agradei Se eu te agradei ou te feri Olha pra mim De se me quer pra toda a vida ou não Se eu moro no seu coração Se eu posso te fazer sorrir Se eu posso te fazer sorrir Eu sempre quis Eu sempre quis Foi te encontrar Alô, oh, oh Faço tudo pra nunca mais sofrer Faço tudo pra nunca mais sofrer Pra não largar você E quando amanhecer E quando amanhecer Vamos amar Vamos amar Vamos amar Se eu nunca ser feliz Deixa o amor nascer Eu sempre quis Foi te encontrar Faço tudo pra nunca mais sofrer Faço tudo pra nunca mais sofrer Sofrer Pra não largar você E quando amanhecer E quando amanhecer Vamos amar Faço tudo pra te fazer feliz Faço tudo pra te fazer feliz Deixa o amor nascer Eu sempre quis Foi te encontrar Por que eu sempre quis Quando a gente se viu o coração bateu forte Uma louca vontade de unir nosso elo O desejo chamou, foi a mais pura sorte Nosso encontro selou o amor mais sincero Você chegou pra mim como um anjo tão lindo Que mudou minha vida, mudou meu destino Um segundo pra gente distante é a saudade E não dá pra esquecer, não é só passar tempo É bem mais que uma simples paixão de momento O amor entre a gente é verdade O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Que chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Que chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar Quando a gente se viu o coração bateu forte Uma louca vontade de unir nosso elo O desejo chamou, foi a mais pura sorte Nosso encontro selou o amor mais sincero Você chegou pra mim Você chegou pra mim como um anjo tão lindo E mudou minha vida, mudou meu destino Um segundo pra gente distante é a saudade E não dá pra esquecer, não é só passar tempo É bem mais que uma simples paixão de momento O amor entre a gente é verdade O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Chegou pra mim completar Chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Chegou pra mim completar Chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Que chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Que chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar O presente que Deus mandou Foi a união desse amor Que chegou pra mim completar Que chegou de vez pra ficar Chegou de vez pra ficar Chegou de vez pra ficar Para com essa história de dizer que não sai mais Que eu tô sabendo Que eu tô sabendo Para com essa ideia de dizer que é caso sério Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo que você tá dando os pegas No João e no Zezinho Eu tô sabendo Já me contaram que domingo lá na praça do canhão Tava atirando E todo mundo Para com esse lance de dizer que é de família Eu tô sabendo Eu tô sabendo Se juntar geral que tu pegou Dá uma quadrilha Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que a noiva Que a noiva Beijinho Todo mundo vai quietinho Ela não vive sem o Cadinho Não esquece o Leandrinho Diz que o Rafa é um gatinho O Marquinho deu o selinho Mas não larga do Cadinho Cadinho, Cadinho e dois, Cadinho e três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Cadinho, Cadinho e dois, Cadinho e três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Para com essa história de dizer que não sai mais Que eu tô sabendo Que eu tô sabendo Para com essa ideia de dizer que é caso sério Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que você tá dando os pegas no João e no Zezinho Eu tô sabendo Já me contaram que domingo lá na praça do canhão Tava atirando E todo mundo Para com esse lance de dizer que é de família Eu tô sabendo Eu tô sabendo Se juntar geral que tu pegou Dá uma quadrilha Eu tô sabendo Eu tô sabendo Quer noivar, quer noivar Comigo não dá Fazer, quer fazer Largo pra ver Casar, quer casar Comigo não dá Quer lazer, quer lazer Tô com você Não me leva a mão não Mas eu vou falar um por um Se liga só Ela ama o Fernandinho No carbura deu beijinho Todo mundo vai quietinho Ela não vive sem o Cadinho Não esquece o Leandrinho Diz que o Rafa é um gatinho O marquinho deu selinho Mas não larga do Cadinho Cadinho de um, Cadinho de dois, Cadinho de três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Cadinho de um, Cadinho de dois, Cadinho de três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Cadinho de um, Cadinho de dois, Cadinho de três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Cadinho de um, Cadinho de dois, Cadinho de três Cadinho de quatro, de cinco, de seis Já tô sabendo, já tô sabendo de tudo Não falei muito não, falei só um pouquinho É, eu tô sabendo, eu tô sabendo É a loção, é a loção, me bato na palma da mão É a loção, e papai Cade de 1, cade de 2, cade de 3, cade de 4, de 5, de 6 Cade de 1, cade de 2, cade de 3, cade de 4, de 5, de 6 Cadim de um, cadim de dois, cadim de três, cadim de quatro, de cinco, de seis Cadim de um, cadim de dois, cadim de três, cadim de quatro, de cinco, de seis Aí Alôson, esse é o jeitinho bom de viver Do meu jeito, eu vou vivendo a vida como ela é Mas sem deixar a dor pegar no meu pé Vou me esquivando, equilibrando, minha fé não me deixa cair Ninguém vai me impedir de sorrir, dá pra nascer Alguém que tire o meu sorriso do olhar Mude o meu jeito de agir e pensar Não incomoda, eu sou do bem, mas não venha roubar minha paz O destino é a gente quem faz Oh, que nada, eu dou meu jeito pra não dar mancada Não boto a cara pra levar porrada Num rosto que mamãe beijou por nada Eu dou meu jeito pra viver Eu quero, mas quem não quer um grande amor sincero A falsidade é que eu não tolero Eu quero tudo que me dá prazer Pra ser feliz tem que saber Foi meu jeito Alôson, vamos juntinho Mas sem deixar a dor pegar no meu pé Vou me esquivando, equilibrando Minha fé não me deixa cair Ninguém vai me impedir de sorrir, dá pra nascer Alguém que tire o meu sorriso do olhar Mude o meu jeito de agir e pensar Não incomoda, eu sou do bem, mas não venha roubar minha paz O destino é a gente quem faz Oh, que nada Eu dou meu jeito pra não dar mancada Não boto a cara pra levar porrada Num rosto que mamãe beijou por nada Eu dou meu jeito pra viver Eu quero, mas quem não quer um grande amor sincero A falsidade é que eu não tolero Eu quero tudo que me dá prazer Pra ser feliz tem que saber Do meu jeito Eu vou viver na vida Mancada nunca, meu parceiro Porrada Mas sem deixar a dor pegar no meu pé Vou me esquivando, equilibrando Minha fé não me deixa cair Ninguém vai me impedir de sorrir Dá pra nascer Alguém que tire o meu sorriso do olhar Meu sorriso ninguém tira O jeito de agir e pensar Felicidade da gente Não me incomoda, eu sou do bem Mas não tem a roupa, minha paz O destino é a gente quem faz